Olá! Eu acho que se você sair perguntando para as pessoas que você conhece, você perguntar assim, olha, você prefere que te falem sempre a verdade? Difícil alguém falar assim, não, eu quero que minta para mim de vez em quando. Ah, me fala toda a verdade, não, que não quero lidar com ela. Difícil, né? A menos que a pessoa esteja num momento de bastante reflexão, meio filosófica, pensando aí meio que no sentido da vida, e o que eu pretendo falar agora, pensando um pouquinho nesse conceito de verdade, no quanto que a gente está preparado para a verdade, o quanto que a verdade impacta, né? Tanto falar a verdade e na subjetividade da verdade, né? Que a gente passa sempre por essa situação, né? Das pessoas falarem, né? Me fale sempre a verdade, né? Não venha com essa de me poupar, de não querer me magoar, né? Deixa eu ficar magoada por uns dias, é melhor do que ficar tranquila, na ignorância, sendo enganada. E, ok, eu acho que se a gente parar assim serenamente e falar, não, melhor é isso, eu quero sempre saber exatamente o que está acontecendo. Mas a gente sabe que tem subjetividades, né? A gente sabe que tem momentos, por exemplo, se uma pessoa que está bastante idosa, um parente seu, recebe um diagnóstico complicado do médico, e como ela está bastante idosa, o tratamento vai ser uma coisa que vai maltratar bastante, então o médico aconselha que só dê cuidados paliativos e não conte para a pessoa que ela está com essa doença, porque ela só vai ficar nervosa, não vai mudar em nada o ritmo dela. E aí, você vai contar a verdade? Não vai ser bom para ninguém. Então, falar a verdade, eu acho que tem esses aspectos. Você está sendo verdadeiro quando você fala o que o outro precisa saber? Ou quando você fala o que o outro merece saber? Ou quando você fala coisas que, sabe, tanto faz, não vai mudar em nada na vida da pessoa? Ou quando você fala uma coisa que vai ajudar a outra pessoa? Ou quando o que você fala vai te ajudar? Você percebe que tem muita coisa envolvida? Às vezes a pessoa chega e falando Não, porque eu estou mal, porque eu não estou bem, porque eu fiz isso, e as pessoas ficam assim Nossa, mas por que você chegou aqui falando tudo isso, não estava no contexto? Não, porque é a verdade. Não, porque eu não gosto de você, porque você fez aquilo não sei quando. Essa é a verdade. Vocês precisam saber. Só que a pessoa não está disposta a colocando essa indisposição com as outras pessoas? Não está disposta a conversar, não está disposta a negociar, a resolver, a mudar nada. Aí a gente pensa, era necessária essa verdade? O ponto principal nisso é a verdade mesmo, o que ela tem ali de sentimento para falar? Ou era a vontade de agredir? Porque muitas vezes a verdade entra uma certa vontade de agredir a outra pessoa. Ou pode ser que o outro esteja interpretando como Você só veio me falar isso para me agredir. Quando de fato não. O que está passando na cabeça da outra pessoa é Essa é a realidade, ela te impacta, faz parte da tua vida. Então é importante você saber. E decidir o que você vai fazer com esse conteúdo, com essa informação. Está na tua mão, porque diz respeito a você. Então, a pergunta é o quanto que a gente está preparado para a verdade, para toda a verdade, em todas as nuances da verdade. Porque também tem a diferença do que a pessoa fala e o que o outro escuta dentro dessas verdades. Por exemplo, se um filho ouve uma conversa do seu pai, conversando com um amigo, por exemplo. E o pai está ali contando que entre os filhos dele tem um com quem ele sente mais sintonia. Ele sente mais a vontade para falar de certas coisas. Ou tem algumas atividades que ele sente mais a vontade. Por exemplo, esporte. Ele sente mais a vontade de praticar esporte. Ou de convidar para assistir com esse filho. E aí o outro interpreta essa informação como Meu pai prefere aquele. Será que é? Pode ser, pode ser, não sei. A gente sabe que eventualmente tem famílias onde tem um preferido. Mas eu acho que o mais comum nas situações é que não tenha um preferido de todo. Esse filho eu gosto, esse filho eu não gosto nada. O que é mais comum de acontecer. Eu tenho uma certa sintonia em certos assuntos com esse filho. Em outros assuntos eu admiro este outro filho. Em outros... E assim vai. Então a interpretação, porque tem o que a pessoa fala E tem o que o outro ouve. Então a interpretação do que se escuta dentro dessas verdades Depende muito da importância dessa informação para você. O quanto que isso te remete até outras situações vividas. Quando você sente que uma pessoa te conta ou deixa saber Vai que um dado momento que a importância que você pensou que você tinha para essa pessoa Mesmo que fosse um amigo. Você pensou que você tinha uma importância X. Aí você descobre que o amigo ele é mais dependente seu do que tem uma relação de igualdade, de troca. Aí você fala, poxa, mas eu sou importante ou essa pessoa precisa de mim? Que é bem diferente. Então qual é a verdade? A subjetividade ela está em todos os nossos sentimentos com relação a tudo que acontece A tudo que se diz e da forma que diz no momento que se fala. Por isso que muitas pessoas elas brincam com as palavras de que eu não menti, eu omiti. Só que omitir ela é uma mentira também. A omissão é uma mentira quando você está omitindo alguma coisa que você sabe Que o outro precisa saber, que o outro quer saber e que vai ter impacto na vida dele. Então se você omitiu uma informação que vai ter impacto na outra pessoa, que ela gostaria de saber, que ela precisa saber Que é um material para ela fazer alguma coisa, para tomar alguma providência e ainda assim você omitiu Então você estava mentindo. Só que toda essa decisão do que é importante, do que a pessoa precisa saber, do que vai impactar Percebe que é subjetiva? É uma percepção que a gente pode ter num dado momento, dali a pouco perceber que não era bem assim A pessoa não precisava tanto assim, eu achei que precisava, eu achei que era importante, eu achei que ia impactar Ou achei que não ia impactar, achei que não era importante, por isso eu não falei E aí tem todo tipo de omissão Tem a omissão do que o marido fez quando estava viajando, na sua viagem de negócios Tem a omissão do que você comeu no café da manhã Algumas coisas são importantes, outras não Então eu trouxe hoje só um tema para reflexão Para a gente pensar em levar em consideração essa subjetividade da vida Porque vira e mexe eu estou aqui fazendo isso Falando para você que a vida não é preto no branco A vida é muito mais cinza, tem muito mais nuances Talvez, quem sabe, depende do momento, depende da interpretação E tudo isso tem que ser levado em consideração E eu acho que é exatamente por isso que a vida tem graça Exatamente por isso que ela é interessante É a gente perceber que tudo tem o seu momento, o seu lugar E às vezes fica muito difícil levar sozinho, muito difícil pensar nisso tudo Decidir, entender isso tudo E aí o jeitinho que eu sempre fecho os vídeos Quem sabe não é o psicólogo que te ajuda nisso tudo Sou psicóloga, não atendo mais, apresento uma equipe de profissionais bem bacana E querendo ter informações, conversa comigo Manda um WhatsApp, pega informações de como é o funcionamento Tem online, tem presencial Fica à vontade, seja bem-vindo Fica à vontade, deixa eu ver